Na manhã desta quarta-feira, 13 de março, aconteceram duas sessões ordinárias na Câmara Municipal de Parnamirim, a 15ª e 16ª, ambas conduzidas pelo Presidente da Casa, o Vereador Vonley França. Assuntos importantes foram debatidos durante as sessões ordinárias. Durante o uso na tribuna, o Vereador Michael Bosch, do PSDB, comentou o Dia Municipal do Gato e enfatizou o compromisso da sociedade em proteção destes animais. Nós criamos o Dia do Gato, que é uma tendência mundial, vários países no mundo, principalmente na Europa, já comemoram essa data. É uma data que não é só uma data comemorativa, mas uma data de conscientização. Nós estamos falando de um animal que foi adaptado para conviver entre nós, seres humanos. E nessa adaptação, nós escolhemos os mais bonitinhos, os mais fofinhos e fomos, aos poucos, tirando o instinto desses animais. Então, são animais que não conseguem viver dissociados dos seres humanos. Não é uma data à toa, é uma data de conscientização, é uma data de defesa e proteção desses animais que nós tanto amamos. Durante a sessão, foi aprovado, em única votação, um projeto de lei ordinária que concede o reajuste salarial aos conselheiros tutelar do município de Parnamirim, com o intuito de valorização destes profissionais. Nós fazemos um trabalho de extrema relevância aqui em Parnamirim. O Conselho Tutelar tem feito esse trabalho de extrema relevância, um trabalho árduo. E, realmente, essa valorização profissional, ela contribui até para a nossa saúde mental. A gente precisa estar bem remunerado para que a gente... Isso não é um impedimento para que a gente faça nosso trabalho, porque a gente já vem fazendo ao longo desses anos. Mas ela contribui muito até para a nossa saúde psicológica. Ainda foram aprovados, em única votação, três projetos de lei complementar, um requerimento legislativo, uma emenda e uma moção de aplausos. Legenda Adriana Zanotto